Ela sabe brincar Ela sabe brincar Depois para o chão Vai cair na sua pele Ela sabe brincar Ela sabe brincar Vai cair, vai cair, vai cair Eu estou ouvindo Você sabe brincar Eu estou desatilado Estou desculpado Não sei o que ela quer Você nas ruas brilhar Ela sabe brincar Eu estou desatilado Estou desculpado Se tem mulher solteira para dar o negócio E eu tô, a paixão E deixa-me ligar E deixa, eu vou te contar E se tem mulher solteira, não vai dar o negócio E eu tô, a paixão E deixa, eu vou te contar Só sei, eu vou te contar Auxo, auxo, um nome de Deus Auxo, 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 auxo Auxo, auxo É a besta, essa biberinha É a besta, essa biberinha É o outro afaz, essa biberinha É a besta, essa biberinha Se inscreva no canal. 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 E aí